For you like this, you're over my head, I'm out of my mind, thinking I was cool, in the wrong time, one of a kind, living in a world gone past Fala galera, Coesnara, estamos iniciando o nono episódio da nossa série de Farmicímetro 2017 Aqui no Paranamap, e galera eu tô saindo agora aqui então da Aquama Eu acabei de vender todo aquele sócio né, na verdade a gente tá vendendo todos os grãos que estão estocados na nossa fazenda Que aconteceu que eu olhei errado, acho que foi lá no terceiro ou quarto episódio, não me recordo agora muito bem Mas foi lá bem no começo da série, eu olhei na categoria de animais, até deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui tem então o que a gente tem pra vender né, tem o que a gente tem lá no silo, então ainda tem 16, não tem 1600 e pouco de soja Tem 27 toneladas de milho, tem canola, tem trigo, tem cevada, tem muita coisa ainda pra vender E eu fui aqui na categoria animais, então eu acabei me confundindo Eu quero agradecer ao inscrito aí que me falou isso, meu muito obrigado, porque se não fosse por você eu nem ia me tocar Então valeu aí, e é o seguinte, a gente tá trabalhando com conta separada, então eu vim aqui vender agora Deu uns 30 e poucos mil euros aqui pra mim, e também deu uns quebradinhos pro Neko Lembrando, o Neko é o meu novo funcionário aqui da fazenda, e é claro, tô aqui com o Neko, fala Neko, beleza mano? Beleza Fabinho, salve salve rapaziada, e hoje tomo com mais um vídeo aí né Fabinho? É Neko, esse mesmo, já tá cobrando custo aqui, a utilização de veículo, manutenção, tô ficando pobre já né, mas é a vida que segue né Neko E Neko é o seguinte, quantos mil que você recebeu da nossa última safra então? Eu recebi 17.433 Nossa, deu quase 20 mil, deu muito bem Neko E será que hoje vai tá nublado cara, será que depois de dia quando, porque agora tá de noite né, a gente tá adiantando o tempo Ah, eu acho que vai tá normal Fabinho, não vai tá nublado não, porque tá estrelado aí pra você ver que é estrela no céu Pois é Neko, a gente no último vídeo aí lavou então nossos tratores, lembrando, a playlist da série tá na descrição Tem que conferir desde o começo, porque como a nossa fazenda tá desenvolvendo, você não vai entender nada Mas você assistindo lá desde o primeiro episódio, vai ficar muito legal E Neko, eu não sei, você quer vender os grãos que tá estocado, aí eu já posso dar uma adiantada lá no serviço, como é que vamos fazer? O que que você acha melhor né, né, terminar o serviço primeiro, o que que nós faz? Neko, eu tô em dúvida cara, eu não sei se eu deixo esse trator aqui pra plantar ou pra rebocar, o Massifergus fica melhor pra o que Neko? Até vamos ver qual que fica mais forte, eu acho que o trator que for mais forte, dava pra deixar plantando né É, o certo, correto seria isso aí Deixa eu ver então, quantos CV que tem Neko, pera aí É, vamos olhar, o Massifergus tem 180 CV, desculpa, o Stara tem 180 CV e o nosso Massifergus tem 215, sei lá, eu acho que pra plantar Pra plantar fica melhor deixar isso aqui Neko, porque isso aqui é mais forte cara Então, vamos deixar isso aí que é mais forte, porque é mais pesado pra puxar né Mas você me ajuda a trocar né, então? Aham, vamos lá Tá, então vamos fazer o seguinte, eu já vou pegar a plantadeira, a plantadeira tava ali já pra manutenção Vou ter que agora colocar o fertilizante, só que calma aí Neko, calma, calma, calma Hoje nesse vídeo vamos fazer uma coisa diferente Pera aí, até vamos parar o tempo aqui, vamos desativar o crescimento das plantas Vamos só deixar ficar de dia Neko, deixa eu desativar o crescimento Porque a gente também vai hoje tá adubando as nossas plantações Porque não adianta a gente pegar só trabalhar sem adubar Neko, tem que tá adubando Opa, quase derrubei o microfone aqui agora, né? Beleza Mas a gente tem que tá adubando essas plantações porque a gente vai lucrar muito mais Eu acho que pra ser o começo da série a gente tá indo bem Neko A gente deu uma farida ali no começo, mas agora a gente já tá voltando pra aquele caminho certo Que é em busca do sucesso, né? Eu acho que a gente tá indo bem Neko, não vou mentir não Aham, com certeza Olha, tu faz o seguinte, pega o estarro lá e você bota aqui, ó, no reboque E o que você ia falar, Neko? Desculpa o estarro pra lá Não, eu ia perguntar se isso daqui vai colocar aí na carreta Vai, vai, eu vou pegar, vou tacar a plantadeira Na verdade é que eu quero comprar um pulverizador agora, cara, agora eu vou pulverizar Eu vou comprar um esparador de calcário, Neko Não sei se eu compro fertilizante, mas eu queria esparar calcário, pra falar a verdade, Neko Aham, como diz o português, esparrar uma bosta líquida Só que, Neko, tem dois modelos, tem o de 700 litros e tem o de 4 mil litros Só que assim, se a gente comprar o de 700 litros, tá, o preço tá bacana, vai ser 6 de 300 Só que a gente vai ter um serviço do caramba, porque você imagina Toda hora ir voltar pra sede só pra encher de calcário, sei lá Na minha opinião, você tinha que comprar o tanque maior, porque a gente, evita a gente ficar indo e vindo E já leva tudo uma vez, né? Só que o tanque maior eu não posso comprar, Neko, porque ele tá 67 mil euros, aquele com roda Mas eu posso comprar aquele médio, que é o F2WS, ele tá 28 mil Compro o médio, então, vai ajudar a gente pra caramba Vamos lá, vamos comprar Vamos lá, vou engatar daqui no máximo e vou lá fertilizar, né? Essa gameplay, nós vamos estar estalhando, espalhando calcário, igual o português fazia com a bosta líquida dele, cara O negócio aqui vai ser nervoso, velho Ah, pra quem não sabe do que eu tô falando, dessa série do Portuga, tem o link das outras séries aqui na descrição Você pode estar assistindo a nossa série lá no Fórmula 2015 Uma das séries que a gente mais fez bem feita foi a série Em Busca do Sucesso Então o link vai estar na descrição e a gente quer igualar essa série que tá fazendo aqui agora Pra ficar muito, muito parecida com a tela, que é o objetivo de Em Busca do Sucesso Na verdade, toda vez que a gente começa no mapa novo, esse é o nosso objetivo Mas, finalmente, depois de dois anos, essa série recém tá indo pra frente, né, Nego? Essa aqui tá ficando top, cara, sério mesmo Essa vai ficar massa, demais, né? Se falar que o mapa também é bem top, né, Fabinho? Só que agora onde que eu vou encher ele calcário, esse negócio? Tem calcário aqui nesse mapa, né? Ô, Fabinho, eu acho que dá pra encher na garagem, né? Ah, vamos lá ver Lá na frente? No barracão, acho que tem Mas, Sérgio, aqui não tem nenhum monte de calcário, será que tem? Uma vez tinha? Antigamente tinha aqui na frente, jogava no meio do pátio Nossa Você quer tirar? Posso tirar nesse saco de sementes aqui, ó Então Aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo, tá enchendo, ó Entrei aqui Aqui ficou nosso armazém, né? Show de bola Aqui, ó, deixa eu só virar aqui e vamos mais pra frente Pera aí, aqui é o motorista, ó, menino Motorista, mas você gostou do último mod lá, né? Que os trator seguiam o outro, cara? O que você achou daquele mod? Rapaz, é um mod Aquele mod lá é top, é uma mão na roda Às vezes você tá sozinho no servidor, você precisa de um ajudante aí, ó Ou você tem que levar um trator ou empremento pra algum lugar Você põe o trator pra seguir ali, ou a coletadeira que seja Ela segue você ali e já chega no campo lá É filé, né, Fabinho? Exato, né? Com a tradução do nome desse mod, até pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe os ingleses aí, igual o Fabinho da vida A tradução do Follower é Sigam Então, Neko, é um mod muito bom que a gente colocou na série E vai ajudar a gente muito, muito mesmo E eu não pretendo tirar ele não, Neko Eu pretendo tá continuando com esse mod Eu acho que vai valer a pena, cara Com certeza Isso aí vai ser um... vai render um servição pra nós aí Hoje nós vamos trabalhar na neblina, mano Nossa, vai ser bonito de ver Ó, Neko, você pode fazer o seguinte Pega o resto do soja, do milho, o que tiver ali, ó Enche teu reboque Aí você pega o seguinte Sabe essa estrada aqui na minha frente, ó? Você pega, vai subindo ela Lá em cima, quando você chegar no asfalto Você pega a direita e segue reto Reto, reto, reto até no final Aí você vai chegar lá na cooperativa Onde você vai vender os grãos É depois do posto Você passa o posto A primeira entrada esquerda depois lá Uhum, tá Beleza? Vai lá então Vou lá, vou espalhar o calcário Neko mandou o funcionário O funcionário granola do Crazy, mano Brinca Com certeza aí, né? Muita granolagem no ar Muita granolagem Hum, cheirinho de granola Ae, moleque Vamos embora Vamos acelerar o trator Série frenética Lembrando, vídeos novos todos os dias Às 11h30 da manhã 2h30 da tarde 6h30 da noite Se você não é inscrito Cara, se tá perdendo tempo Clica nesse botãozinho vermelho Que é de graça Ativa o sininho E não perca Nenhum vídeo aqui no canal Porque esse que é o canal mais louco De Farming Simulator Vocês não tem noção De cada vídeo top Que a gente já fez aqui de Farming, né? Com o negócio que é nervoso, cara Uhum, nervoso Beleza Como é que faz pra descarregar aqui? Ah, tá Trigo Você quer que vende? Ah, vende o que que vê O que que tem aí no silo, Neko Ó Mas pode vender de tudo Tem de tudo aí Tem trigo Tem É... Cevada É só o seguinte Deixa eu olhar o preço, Neko Vamos olhar Quanto que tá pagando Acho que... Vê se tem girassol Girassol é o único que tá pagando bem hoje, né? Girassol tem Tá pagando 1.300 e pouco Então vai Mete girassol Tá Vai, vai Enche de girassol aí e vende lá, filhão Vai, filhão Opa Vem bora Deixa eu encher o biricutico Aí acabou Deu meia carreta de girassol, Farming Deu meia carreta? Uhum Eu não vou enxergar nada Vou botar espaço de calcário aqui agora, ó Nessa neblina aqui, ó Meu Deus, vai ser difícil, moleque Vai ser difícil, Neko O soja já tá grandão Ixi, Neko Ferrou, velho Ferrou, ferrou, ferrou O nosso trator, ele não é pneu fino Esqueci, mano Como é que não vai parar calcário Com a plantação já crescida Que vai amassar tudo? Ixi, mano E agora? Ah, nós vai ter que daqui uns tempos Comprar um... Fazer uma modificação Será que esse Stara Dá pra botar pneu fino nele, velho? Eu acho que dá ou não dá? Não sei Será que o Stara... Galera, deixa nos comentários Tipo, hoje nessa gameplay Como a gente tá na correria Eu vou usar esse trator Mas eu não quero usar um pneu Balão, digamos que assim Pra mim tá fazendo esse serviço Então deixa nos comentários Será que o Stara Eu consigo colocar pneu de... De veneno, digamos que assim, nele? Deixa nos comentários aí Que na próxima gameplay A gente muda, né, Neko? Aham O famoso pneu fino, né? É, mas por enquanto Hoje eu acho que não dá pra usar assim, né? A gente tá tranquilão, velho Aham Na próxima nós mudamos o pneu dele Se der Vamos, vamos mudar Hoje ela vai passar calcário aqui Com o... Com o Massi mesmo Danado Como a gente tá na correria A gente precisa fazer isso, mas A gente vai mudar Então Estamos tá preparando Na verdade a gente tem que ter Uma oficina, né? Depois que a gente comprar as rodas A gente pode toda hora alterar Na oficina ali Tranquilão, né? Tem que ter uma oficina, cara Tipo, acho que depois que você troca Altera a roda Ela fica sua Você pode alterar quantas vezes quiser Querer, né? Aham Esse terreno de cana aqui Que você quer comprar, Fabinho? É, aquele da esquerda Eu quero comprar Vira pra esquerda, né? Top Vira pra esquerda, né? Isso Isso, isso Esquerda, né? Tá Vamos tacando o calcário aqui Aqui vamos Põe no 12, filhão Olha, ó Tratorzão ficou top, hein, né? Olha Olha que coisa mais linda A gente descreve Fica até mais bonita Lá dentro desse trator, né? Olha lá Com certeza Ó, delícia Jubiscreia, hein? Eu queria dar um beijo Jubiscreia Ô, Jubiscreia, você me dá um beijo? Uhum Ela falou que não, né? Ela falou que eu sou muito feio Ó, Jubiscreia Aí não dá, né? Aí não dá, né, Jubiscreia? Aí dá dor no coração, né, Neko? Com certeza Não, mas esse cara Deu cara nome louco Eu não sei de onde que a galera Tira esses nomes, né? Um dia o Jubiscreia É a Marilene Decidei eu falar pra ela Olá, Marilene A noite, Tainha, Vinho O Fabinho É pra esquerda, não Ô, desculpa, Neko A esquerda é depois Você pega e vira a direita A esquerda se vira depois lá em cima Me perdoa, Neko Confundi agora, mano Eu entrei aqui no final do túnel Entrou no túnel do trem, Neko? Rapaz, depois você entra nesse túnel Pra você ver que trem é bugado É bugado, cara Travessão à parede invisível A parede invisível? É invisível? Aham Acontece, Neko É igual aquele velho ditado, né? O importante é o que importa, né, Neko? É Porque o mundo não é um grande arco-íris É um lugar sujo, um lugar cruel Que não importa, né, Neko? Tanto ele batata que sai com o antato Vai colher mandioca, né, cara? Lembra desse ditado? Aham Deixa eu ver onde tá o auxílio aqui É lá pro fundão Ih, é bem no final Depois do posto Ah, tá É pra esquerda, Fabinho Não é pra direita Mas não é na primeira entrada É depois Lá no fundão Aham E eu vim direto pra esquerda Era pra direita que era pra ter virado Direito e seguir reto Mas é um granola mesmo Mas você falou esquerda Eu fui pra esquerda Eu confundi Eu achei que você já tava lá em cima No posto Não Ó Olha o trator subindo, moleque Tá suja o Márcio aqui Tem que tá lavando ele, mano O Márcio aqui tá mais sujo que sei lá o quê Tá mais sujo que o pau de galinheiro Pau de galinheiro Fala em galinheiro Esse dia eu fui vender ovo, Neko Sabia? Foi vender ovos? Tá virando fontana No episódio 4 Tô virando funcionário vendedor de ovos Delícia, ovos Ô, Neko Aproveitar que eu tô aqui fertilizando, Neko Aproveitar pra galera falar, ó Terça-feira, rapaziada Dia 28 do 8 Eu tô falando isso todo vídeo Porque eu quero ver Geral de Esteio Porto Alegre Canoa Sei lá, galera aí da região Lá Na Expo Inter 2018 Galera Eu vou tá No estande da Massa e Ferguson E eu quero muito mesmo Conhecer meus inscritos Então cola lá No estande da Massa Dia 28 do 8 Terça-feira Fabinho Na Expo Inter A galera tá falando Quase, você vai na Expo Inter? Vai, vai, filhão A convite da Massa A Massa é tão querida com nós, né, Neko Aí os caras falam Ah, Crazy é baba-ovo da Massa Não, galera Eu apoio quem me apoia Você não acha que é o certo, Neko Não apoiar quem apoia a gente, mano? Aham, com certeza, né? Então os caras falam Ah, Crazy, Crazy tá muito baba-ovo da Massa Nada a ver, galera Tem que apoiar Quem apoia a gente Além da vida, você não acha, Neko? É assim, velho Com certeza aí, né? Então, velho Valeu, Massa e Ferguson Por tudo que vocês estão fazendo Pelo canal aí É a empresa que mais apoia a gente Aqui atualmente, né? Sério mesmo Aham É aqui, Fabinho? É lá na pega esquerda Lá no fundo, né, cão? É Freegril? Cargill, acho que é É, é aqui onde eu tô Mas Onde eu descarrego esse trem, mano? É... Tem que passar pela balança Ah, passei Balança Desci a balança Então, lá na frente Achei, achei, achei Você viu que tem madeireira Aí perto também? Aham Tô meio que o zóio nuviado Aqui, de novo É, ué Tá cheio de novo aqui, Fabinho Nunca nem vi Que dia foi isso Eita, Neko Ainda tá passando Calcaio que ficou grosso, né? Ué, tá subindo dinheiro, Neko Deu nove mil pra mim O meu deu dezoito ponto novecentos e dezessete Ah, não, Neko Roubando dinheiro, galera Você viu como é que ele é? Ele rouba o dinheiro do Fabinho, velho Opa O ladrãozinho Aqui é trombadinha, bicho É, tô vendo Mentira Ah, é Isso é droguinho Isso aqui é pras pingas mais tarde É, ué Como é que a gente vai comer aquela carne? Ó, mas é o seguinte A carne vai ficar na direita, né? Carne de capivara Aquele nojo no meio Capivara lá Bom, mas, Neko, é o seguinte A gente vai acabar, então, de fertilizar esse campo E no próximo vídeo, então Continuação aqui da nossa colheita Se você quer que eu continue com essa série Não esquece do like Caso for novo no canal Se inscreva Porque eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui Lembrando Espero vocês Expo Inter 2018, terça-feira Agora já essa semana Que eu tô muito ansioso, Neko Tô muito ansioso Aí sim Pra ver, rapaziada Então, valeu aí a todo mundo Neko, valeu por mais um vídeo E, Neko, saiu um vídeo ontem também Conta pra galera Que que o Neko aprontou um vídeo de ontem, Neko Opa Saiu um vídeo top aí Eu não perco no canal aí, né, Fabinho Tá muito top O link da playlist da série é na descrição É só você clicar aí E assistir todos os vídeos Pra entender o que que tá acontecendo nessa série Lembrando Vai pegar outro trator Pra quem tá com o pneu que não pode, né, Neko É, esse pneu aí tá massacrando as prantas Tá, tá massacrando tudo aqui Sorte que o Farming não tem física É física pra quem, né Sorte? Ainda bem, cara Sorte E, galera, aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Quinta Gamer Tamo junto Tamo junto Falou, Neko Falou, rapaziada Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Fui Tchau